Havia notícia de que inicialmente esse homem poderia ter uma fratura de membro superior. Na avaliação havia bastante dor no braço direito, assim como no tórax direito. Foram os pontos de contato entre o corpo da vítima da motocicleta, da motoneta e o caminhão guincho. Felizmente são lesões leves, só uma suspeita de fratura e não uma fratura confirmada. Foi mobilizado e encaminhado para o Hospital Bom Samaritano aqui em Maringá. O piloto tem 20 anos de idade, estava consciente e orientado. Na moto ficaram os estragos da batida. Por sorte, não foi uma forte colisão. Esta câmera de monitoramento registrou. Repare que o caminhão guincho está estacionado na avenida Doutor Alexandre Rasgula F. O piloto segue pela rua Rio São Francisco, faz a conversão e por um segundo de descuido acerta a traseira do caminhão. Com a batida, ele sofreu a queda. Ele comentou que inclusive estava em baixa velocidade, pelo que eu compreendi. Ele fazia uma conversão, saindo de uma via, acessando a avenida e acabou gerando essa colisão. Felizmente, baixa energia e aí por consequência as lesões também são menos graves. Este não foi o primeiro acidente registrado neste cruzamento. Empresários aqui nas proximidades preferiram não gravar entrevista, mas contaram para a nossa equipe que por diversas vezes já solicitaram junto à prefeitura uma solução para que outros acidentes não ocorram aqui nesse mesmo local. O problema é que até hoje nada foi feito. Recebemos este flagrante, praticamente idêntico a este último mostrado. Dia 10 de novembro, o mesmo caminhão guincho estacionado no mesmo local da avenida. A vítima, também um piloto, seguia pela rua Rio São Francisco e na conversão, no momento de desatenção, a batida acontece. Três dias depois, mais um acidente. Dia 13 de novembro, no mesmo cruzamento, o trânsito flui normalmente, até que um carro, o branco, avança preferencial com a parte da frente suficiente para o motociclista não ter tempo de frear e bater em cheio na lateral do veículo. Com a colisão, o piloto foi arremessado e caiu batendo com força contra o asfalto. Aqui, outro acidente. No dia seguinte, 14 de novembro, foi durante a noite e chovia, bem semelhante. O motorista do carro preto avança preferencial na mesma forma. O motociclista subia a avenida e, sem frear, atinge a lateral do carro. A batida é forte e o piloto também chega a ser lançado para o alto. De acordo com empresários da região, acidentes assim estão se tornando rotina nesse cruzamento. E o número só vai reduzir se algo for feito, como, por exemplo, a instalação de uma faixa elevada nos dois sentidos da via. E ali tem o radar, que é um pouco antes, mas nesse ponto não tem. E a câmera filma mesmo e filma os acidentes acontecendo direto. Porque aquela bobeada, né? Que entrou, mas não foi o suficiente para passar. Pegou no guincho, que os guincheiros ficam parados ali. Porque tem uma empresa ali próxima que eles fazem o atendimento também. E os acidentes estão acontecendo. E aí, o que fazer nesse cruzamento para parar com essas batidas que vocês viram que estão acontecendo direto aí, hein? Infelizmente, alguns casos...